Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus queridos, parece que a coisa no país da dentadura vermelha tá pegando fogo, mas vamos entender melhor o que está acontecendo. A longa repressão da China às criptomoedas atingiu um novo nível graças a uma nova ordem do Supremo Tribunal que pavimenta o caminho para multas e possíveis sentenças de prisão prolongadas para cidadãos que forem considerados culpados de arrecadação por meio de tokens cripto. A decisão do Supremo Tribunal Chinês especifica que transações com moedas virtuais usadas para arrecadação de fundos são ilegais, com diversas penalidades disponíveis dependendo da quantia de dinheiro arrecadada por meio dessas transações. Anteriormente, a China tinha banido a arrecadação com criptomoedas em 2017 em meio à febre global de ofertas iniciais de moedas. A mais recente decisão modifica as leis do país para especificar que as moedas digitais estão incluídas nas formas de financiamento que são ilegais na China, permitindo processos penais. A lei vai entrar em vigor em 1º de março e as penalidades podem variar significativamente com base nas quantidades de criptomoedas envolvidas. Caso declarado culpado, o infrator pode receber uma sentença de até 10 anos de prisão, bem como altas multas de até 500 mil yuan ou 79 mil dólares. A China gradualmente aumentou a sua retórica e regras contra criptomoedas nos últimos anos, incluindo uma série de ações significativas em 2021. Além disso, mineradores chineses produziram cerca de 67% de todos os novos bitcoins antes da proibição, segundo a Universidade de Cambridge. Mas esse número caiu drasticamente conforme mineradores foram forçados a encerrar as suas operações ou saírem do país. E enquanto isso, a China impulsionou seus planos de lançar uma moeda digital do Banco Central, o CBDC, chamada de yuan digital. Diferente de criptomoedas descentralizadas, o governo chinês terá mais controle sobre o yuan, que pode substituir cédulas e moedas. E bom pessoal, o que está acontecendo na China é o famoso vão ter que me engolir. Ao perceber que cada vez mais as suas medidas de afastar as pessoas das criptomoedas não têm funcionado, se intensificam as punições até que se instaure realmente o verdadeiro horror. E quem poderá dizer quais consequências isso trará? Bom, vamos ver nos próximos episódios. Tchau. Tchau. Tchau.